Muito bem, vamos dar continuidade agora com a questão 7, tá? E 7, 8, 9, só faltam 3 questões, vamos lá, eu acho que essas 3 vai ser mais rápido. O etanol, também conhecido como álcool etílico comum, é utilizado no Brasil como combustível para automóveis, ok. Outro combustível muito utilizado é a gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos com cadeia carbônica constituída de 5 a 10 carbônico, tudo bem, obtida do petróleo por destilação fracionada, ok, muito bem, tá? Muito bem, a queima total desses dois combustíveis leva a produção de gás carbônico e água, que são os produtos, né? Gás carbônico e água, que são o produto final da combustão completa, tá bom? O gás carbônico é uma substância que contribui para a intensificação do chamado efeito estufa, tá? Isso é o que diz a ciência hoje, mas há pesquisadores, há cientistas que discordam disso, mas tudo bem, não é o caso, vamos considerar que sim, tá? O gás carbônico produzido pela queima, esse combustível está aumentando o efeito estufa, ok. Vamos considerar isso como sendo verdadeiro, tá? A seguir, são feitas algumas declarações, vamos lá. O aquecimento global não tem relação com o possível aumento do nível dos mares. Pessoal, vocês chegaram perto de resolver essa, mas preste atenção, preste atenção. O aquecimento global não tem relação, não tem relação, as palavras-chave é essa, não tem relação com o possível aumento do nível dos mares. Pessoal, imagine a temperatura do planeta ir aumentando, aumentando, aumentando. O que você acha que acontece com as geleiras? Derretimento, isso é bem lógico, tá? O que vai acontecer se as geleiras se derreterem? Aumenta o nível dos mares, é a lógica. Então, como aqui eu estou perguntando quais são as informações que estão corretas, né? Eu já sei que essa daqui é verdadeira, tá certo? Vocês chegaram perto de resolver essa, mas eu acho que poucos acertaram, pouquíssimo, talvez um ou dois alunos aqui acertaram. Então, aqui está, opa, aqui está dizendo que não tem relação, não, é falsa. Opa, é falsa, por quê? Porque tem relação, cara, tem relação sim. Aumento da temperatura proporciona o quê? Derretimento da geleira, e aí vai ter aumento do nível do mar, tá bom? Então, essa informação aí, ela é falsa, porque ele está dizendo que não tem relação, tá? Então, é falsa. Vamos dar um Fzinho aqui. Ambas as queimas, né, do etanol e da gasolina, consomem gás e oxigênio. Isso é verdade, né? Combustão precisa de oxigênio. O produto vai ser gás carbônico e água. Lembrem-se disso, anotem, anotem. Durante a combustão, se consome oxigênio e se produz o quê? Gás carbônico e água. Anote isso aí. Então, essa informação aqui é verdadeira, porque está consumindo oxigênio. Tanto a gasolina queimando, quanto o álcool queimando, tá bom? Terceira, o uso do etanol como combustível, embora contribua para o aquecimento global, né? Está liberando CO2 aí, né? Com a emissão de CO2. É menos prejudicial do que o uso da gasolina, pois o etanol é um combustível obtido de fonte renovável, enquanto que a gasolina não é. Olha, isso é verdade. Né? Essa informação aí, essa informação, ela é, ela é verdadeira, pessoal. Então, essa informação é verdadeira também por causa da reciclagem do carbono que eu falei, né? O fato também de se utilizar a cana-de-açúcar, uma fonte renovável, então causa menos problemas. Mas, inclusive, pessoal, eu falei isso na sala de aula, né? O álcool, ele não produz carbono finamente dividido durante sua queima. O carbono finamente dividido é como se fosse a fuligem. É como se fosse, não. É a fuligem, né? Que a gente observa em motores a gasolina, né? Os pais de vocês devem saber disso quando eu levo o carro para fazer limpeza dos bicos e injetores, né? Às vezes, eu já vi isso no meu carro, no meu macho, da Nissan. É uma crosta preta ali no cilindro, né? E isso também é muito observado em caminhões a diesel, né? Carros a diesel, né? Quando está queimando, está soltando combustível pelo canto de escape, começa a soltar aquela fumaça preta. Aquilo é um resultado de uma queima incompleta ali. Então, aquilo ali é carbono finamente dividido, está sendo jogado na atmosfera e prejudicando. Então, essa informação aqui, nós vamos considerar ela como sendo verdadeira, tá? E na queima do etanol e da gasolina são formadas moléculas de água. É verdade, né? Essa quarta aqui, ela é verdadeira. Estão corretas apenas? Vamos lá. 1, 2 e 3 está correta? Não, não está, porque a primeira é falsa, né? 2, 3 e 4. Exatamente, letra B. Porque, ó, 1, 2, 3 e 4 não pode estar correta, porque a primeira é falsa. 3 e 4. Ah, as duas são, né? Mas, olha, olha essa alternativa. A 2 é verdadeira, né? Porque ambas as queimam etanol de gasolina, consomem gás de oxigênio, verdade. O uso do etanol como combustível, embora contribua para o aquecimento global, claro, com a emissão de CO2, é menos prejudicial que eu uso da gasolina, pois o etanol é um combustível do tipo de fone renovável, né? Enquanto a gasolina não é. Então, é verdade. Na queima do etanol e da gasolina são formadas moléculas de água. Então, no caso aqui, a resposta seria 2, 3 e 4 são verdadeiras, né, pessoal? Porque quando você diz que a 3 e 4 é verdadeira, você está dizendo que a 2 é falsa, entendeu? Então, é 2, 3 e 4. São verdadeiras, no caso, a resposta é a letra B, tá bom? Questão de número 8. No período de inverno, se a temperatura ficar negativa, ou seja, baixar bastante, isso acontece nos Estados Unidos, né, no estado de Utah, por exemplo, né, a água dos radiadores automotivos pode congelar. Ok, aí eles botam o quê? Um anticongelante, que é uma substância que vai fazer com que a temperatura de congelamento baixe mais ainda. Então, se a temperatura ambiente baixar, a temperatura de congelamento é mais baixa, aí não se solidifica, né, não há solidificação da gasolina dentro do motor, do tanque. Para que isso não ocorra, adiciona-se um anticongelante como etileno glicol. Etileno, ó, vem de etileno, né? Etileno glicol, esse ól está relacionado a ácido, tá? Álcool, ácido não, álcool, tá, pessoal? Também conhecido pelo nome oficial de etano-1 e 2 de ól. A gente não viu nomenclatura, mas, pessoal, nós temos que ter condições, né, de interpretar esse nome. Etano são dois carbonos, ó. Eu ouço, eu vejo esse nome aqui e eu começo a interpretar e imaginar a fórmula. Está aqui a fórmula molecular, mas eu posso imaginar a estrutural agora. A fórmula molecular está aqui. Vamos para a estrutural. Eu posso ver aqui, ó, etano, então, dois carbonos. Diol, 1 e 2 de ól, significa que vai ter uma hidroxílio no carbono 1 e uma hidroxílio no carbono 2. Esse é o carbono 1 e esse é o carbono 2. Então, uma hidroxílio aqui e outra hidroxílio aqui, ó, tá bom? Etano, 1 e 2 de ól. Pronto, aí o resto você completa com hidrogênio, que é CH2 aqui e CH2 aqui. Pronto, está aqui a forma do etileno glicol. C2, H6, né, que é 2 mais 2, 4, mais um aqui e outro aqui, 6, O2. Bateu. Mas o etileno glicol é muito tóxico, por isso deve ser guardado longe do alcance de crianças. Ok. Se ingerir, pode causar uma reação de A, não sei que reação é essa, mas está se pedindo aqui, que eu transformo em ácido carboxílico. Ah, esse etileno glicol, eu vou botar essa reação aqui, ó. Esse etileno glicol, aqui vai exigir conhecimento de oxidação, né, oxidação. Vamos lá. Pessoal, mas tem conhecimento que eu nem me lembro, mas precisa se lembrar. Está entendendo? Vamos lá. H2C, aí tem uma hidroxílio aqui para baixo. C, hidroxílio para baixo, podia ser de lado, para cima, não importa. Aqui, H2. Vai sofrer uma reação, que eu não sei que reação é essa por enquanto, uma reação, eu não sei que reação é essa, e vai produzir um ácido que eu transformo em ácido oxálico. Está aqui, o ácido oxálico que eu já tinha falado que era um ácido de carboxílico, né? Olha o ácido oxálico aqui, ó. Olha a carboxila, carbonila mais hidroxila da carboxila. Carbonila mais hidroxila da carbonila. Está aqui. Isso aqui é o ácido oxálico, certo? Vou deixar ele aqui, porque eu acho que a gente vai precisar dela, dessa reaçãozinha aqui. Ok. Aqui eu transformo em ácido oxálico. Com base nessas informações, respondo as perguntas. A qual função orgânica pertence o etileno glicol? A qual função orgânica? Será que é aldeído? Não é. Não é aldeído. Não tem carbonila aqui, ó. Então, essa daqui cai fora, tá? Cai fora. Não é aldeído. Não é aldeído. Não é cetona também. Está na cara, então, que é álcool, né? Presença de hidroxila ligada a um carbono saturado. Carbono com simples ligações, ó. Está aqui. Quatro ligações aqui, né? Dois de hidrogênio, com mais uma desse carbono, com mais uma do oxigênio. Então, pronto. Então, dá para perceber que é álcool. Essa alternativa primeira é álcool. Então, nós temos duas alternativas aqui. Então, ó. Eu já eliminei. Eliminei duas. Três, né? Só ficou com duas aqui. Eu podia chutar aqui. A minha chance de eu chutar seria de 50%. Se você chutar tentando acertar no chute com relação a cinco, as cinco alternativas, né? Sua chance é de 20%. Mas, se você, com um pouquinho de paciência, raciocínio, muitos de vocês entregaram a prova cedo. Ou seja, não pensaram, não quiseram pensar, entregaram cedo. Tudo bem. Não tem problema. É um problema de vocês, né? Eu já eliminei três aqui, ó. Mola e mole isso aqui. Eu ensinei isso para vocês. Álcool, hidroxila. Ácido carboxílico, carboxila. Cetona, carbonila, entre dois carbonos. Hidrocarbonetos, só carbono e hidrogênio. Sim, nós não vimos nomenclatura, mas vimos identificação dessas funções que eu estou falando aqui. Aí, vamos lá. Qual é o efeito do anticongelante na temperatura da água, tá? O efeito do anticongelante, né? Aqui está falando da água, então é do radiador, né, pessoal? Eu pensei que era do combustível. Deixa eu ver aqui. Cetona, foi negativo. Ah, tá, água dos radiadores. Pois, tá certo. Eu estava imaginando que eu li radiadores, mas passou aqui uma loucura na minha cabeça. Eu pensei que era tanque. Mas a água dos radiadores, para não congelar, eles colocam esse aditivo. Ok, perfeito. Opa, tranquilo, tranquilo. Então, ó. Qual é o efeito do anticongelante na temperatura do congelamento da água? É baixar, pessoal. Bota o seu anticongelante. O que é que acontece? A temperatura da água, ela vai se congelar em torno de zero. Quando você coloca o anticongelante, esse etuleno glicol, aí ela vai se congelar abaixo de zero. Ou seja, mais baixo. Isso faz com que, mesmo a temperatura do ambiente caindo, a água continue líquida, para poder arrefecer o motor do carro. Tá certo? Então, a função é abaixamento. Aí eu tenho na segunda opção aqui, ó. É abaixamento aqui e abaixamento aqui. Ainda não dá para... Não dá para eu saber ainda se é B ou é C, né? Aí aqui tem dipolo permanente aqui e aqui tem ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, pessoal, tem que apresentar... Eu falei para vocês, né? Tem que apresentar na molécula, né? Oxigênio, nitrogênio, enxofre. Por exemplo, como... Perdão. Como átomos eletronegativos. Oxigênio, nitrogênio, flúor, né? Flúor, eu vou eliminar esse enxofre aqui. O enxofre eu não tenho certeza não, mas o flúor oxigênio e nitrogênio sim. Para ser considerado como... Isso, essas moléculas ligadas a hidrogênio, lógico. Então, aí vamos lá para a questão de número 3. Qual é a interação, que é o tipo de força de atração intermolecular existente entre o etilenoglicol e a água? Ó, o etilenoglicol, ele tem hidroxílias, não tem? Tem. Hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo. Não tem aqui, ó. Tem, eu falei isso para vocês. A água também. Então, quando você tem átomos eletronegativos, é o caso do oxigênio, nitrogênio e flúor, ligado com o hidrogênio, e é o que você está observando aqui e aqui, tá? Nessas duas hidroxílias. O tipo de interação intermolecular é ligação de hidrogênio. Aí a pergunta diz, ó. Qual é a interação, o tipo de força de atração intermolecular existente entre o etilenoglicol e a água? Aqui é ligação de hidrogênio ou pontos de hidrogênio. Na água também, quando você mistura esse etilenoglicol com a água, essa interação continua. É ligação de hidrogênio. Então, cai fora dipolo permanente, dipolo permanente. Está excluído, porque é ligação de hidrogênio. Caso você não se lembre disso, tá? Caso você não se lembre disso, você pode, observando a reação, saber que ou você tem uma reação de, no caso aqui, é, pela última alternativa, você não chegaria na resposta. Por quê? Porque aqui está dizendo que é oxidação, né? E lá está dizendo que também... Não, está dizendo que é redução. Ah, saberia. Saberia. Pronto. Aqui não está dizendo que é redução? Vamos supor que você não sabe que é ligação de hidrogênio. Eita, né? Essa terceira aqui, eu estou na dúvida. Beleza. Mas olha a última. Aqui é oxidação. Aqui é redução. Pessoal, oxidação, pode ser visto. Um aumento do número de oxidação. Aumento da carga do átomo, tá? Mas também pode ser visto como sendo adição de oxigênio. Um composto. Olha, olha esse composto aqui, ó. Preste atenção. Oxidação pode ser entendido como sendo uma reação em que há aumento do número de oxidação. Aí você... Eu não vou explicar nesse momento aqui o que é o número de oxidação, mas eu vou explicar a reação de oxidação pela segunda alternativa, que é acréscimo de oxigênio na molécula. Tenho dois oxigênios na molécula de etlenoglicol. Quando ela se converte a ácido oxálico, eu tenho agora quatro, ó. Adição de oxigênio. Então, essa reação aqui, ela é chamada de oxidação. Adição de oxigênio. Tá entendendo? Então, a resposta que combina com o tipo de reação que tá havendo, que tá vendo que é essa reação quatro aqui, ó. Reação A. Qual é o termo que preenche corretamente a lacuna A? A reação de oxidação. Acréscimo de oxigênio na molécula de etlenoglicol. Claro, adicionando oxigênio na molécula de etlenoglicol vai converter a uma outra substância. Isso aí, tudo bem, todo mundo sabe disso. Mas, olha, acréscimo de oxigênio, oxidação. Eu posso até não tá me lembrado, ah, eu sei, estou lembrado sim pra me explicar oxidação, o número de oxidação aqui do carbono, né? Eu teria que, o carbono tá perdendo um elétron pra esse oxigênio e tá ganhando dois elétrons aqui do carbono. E não tá perdendo nem ganhando pra esse carbono aqui. Então, no caso aqui, o número de oxidação aqui, né, pra esse carbono seria mais um, né, porque você teria menos um, porque você teria menos dois aqui, né, que ele tá ganhando dois elétrons do hidrogênio e tá perdendo um pra oxigênio. Menos dois mais um dá menos um. Quando vem pra cá, né, aí esse carbono aqui ele já tá perdendo um, dois, três elétrons. Aqui não tá perdendo nada. Então, menos três, né, mais três, aliás. Então, ele sai de menos um pra mais três, oxidação, aumento do número de oxidação. Mas, o conceito de oxidação como entendido da forma de que há acréscimo, né, de oxigênio na molécula, né, então você consegue resolver. Resposta corretinha, pessoal, letra E e não letra B, porque, por causa que aqui tá dizendo que é redução e também que não é de polo permanente, de polo permanente, a ligação de hidrogênio. Tá bom, pessoal? Vamos pra última, questão de número nove. Facinha essa daqui, né. O álcool comum etanol possui várias aplicações, tal como solvente, por causa da parte formada por carbono e hidrogênio, né, combustível, né, bebidas alcoólicas, matéria-prima para a produção de outros compostos orgânicos, uma sequência de processos para a fabricação do álcool etílico, né, posterior à aplicação, e posterior à aplicação pode ser assim representada. Vamos lá, então você tem aqui o quê? Aqui você tem o açúcar, o açúcar presente lá na cana de açúcar. Vai sofrer um processo chamado processo 1 que converte a glicose e frutose. Pessoal, isso aqui eu falei pra vocês, é chamado de hidrólise, quebra. Eu falei até pra vocês que a gente pode, se você tiver uma solução de açúcar, eu falei isso na sala de aula, se você tiver uma solução de açúcar, leva pro laboratório um copinho com açúcar e acrescenta algumas gotinhas de ácido clorídrico, esse açúcar vai ocasionar a hidrólise, ou seja, ele vai produzir glicose e frutose, né, ele quebra essa molécula de, é chamada de hidrólise ácida, né, a molécula de sacarose, tá bom? Então o processo 1 é hidrólise, mas vamos supor que você não soubesse que era hidrólise, você já pode eliminar essa D, por quê? Porque não é fermentação, fermentação é quando o açúcar converte-se em álcool, e não quando um açúcar converte em dois açúcares. Sacarose é um açúcar, é um dissacarídeo, glicose é um açúcar, é um monossacarídeo, frutose é um açúcar, é um monossacarídeo, açúcar se convertendo em açúcar não pode ser hidrólise. Aliás, fermentação, né, fermentação, não pode ser fermentação quando açúcar converte-se em álcool, nós vimos isso em sala de aula, né, processo de fermentação do caldo da cana de açúcar para a produção de álcool, então essa aqui está eliminada, essa B também está eliminada, então você diz, olha eu tenho aqui a seu E, então eu já reduzia para 30% de chance se eu for chutar ao invés de eu chutar as 5 20% para cada um, agora é só eliminar essas duas, só entendendo que esse processo não pode ser fermentação eu já reduzo aqui, aumento minha chance para 30% se eu for chutar, e muita gente eu acho que chutou aqui, foi sem saber praticamente nada então o processo 1 não pode ser fermentação aqui no processo glicose com frutose, vai passar por um processo 2 para a produção de álcool pronto, esse processo 2 aqui é fermentação ele é fermentação processo de fermentação quando o açúcar se converte em álcool, então passou pelo processo 2, o açúcar, quais são os açúcares? glicose e frutose, são dois açúcares convertendo em álcool está aqui, processo 2, fermentação então tem que ser fermentação na segunda eu tenho aqui na segunda, e aqui eu tenho adição então esse aqui eu já sei que está fora porque aqui está dizendo que é adição, mas não é, é fermentação esse está fora e essa letra A tem fermentação também então vamos deixar, pode ser A ou a C então eu já tenho 50% de chance de acertar se for chutar ou A ou C aí eu vou aqui, eu vou logo para a última depois eu vou dar a minha opinião com relação a essa terceira alternativa, eu vou para a última aqui que é a última, está dizendo aqui, na letra A que é polimerização, que é o processo 4 e aqui está dizendo que é eliminação pessoal, se você tem aqui, isso aqui é o etano hidrocarboneto, passa por um processo 4 e veja que essa aqui é a representação do polietileno quando você tem esses colchetes, nós vimos isso como estava vendo polímeros, né a representação de uma molécula grande com um número enorme de moléculas ela vem simbolizado com esse Nzinho pequenininho indicando, ó, está se repetindo N vezes esse pedaço aqui é essa molécula que se uniu com outra molécula com outra molécula, com outra molécula com milhares de moléculas, ou centenas, né ou milhares e aí a representação vem com esse N essa é uma representação do polímero e essa reação é chamada de polimerização e não de eliminação é polimerização então a resposta correta para essa questão 9 é a letra A porque esse processo em que várias moléculas de C2H4 se unem para formar uma molécula gigante, grandona é chamada de polimerização nós vimos isso a representação é essa daqui aqui na alternativa 3 tem eliminação aqui e tem desidratação pessoal, no processo 3 aqui você pode perceber que vocês têm álcool aí passa como produto a esse hidrocarboneto se você observar se você tirar H2O aqui, ó você vai tirar uma hidroxila e mais um hidrogênio aí fica 2H4 olha, eu vou dizer uma coisa pessoal não sou químico mas eu considero essa reação processo 3 como sendo de eliminação mas também como sendo de desidratação tá? porque tá vendo a eliminação de água aqui de uma molécula de água tá bom? aqui não mostrou que o produto vai ser esse aqui mais água mas provavelmente sim né? então apesar de eu não ser químico eu tô arriscando aqui interpretando com base no conhecimento que eu tenho que tá vendo desidratação aqui porque tá sendo eliminado H2O pra ficar o C2H4 tá bom? então eu ficaria na dúvida essas duas aqui pra mim a mesma coisa o que matou aqui olha, matou não o que gerou, né? a resposta correta é aqui na polimerização porque aqui é polimerização certeza né? e não eliminação né? eliminação é quando você tem esse produto e tá eliminando alguma coisa aqui poderia ser eliminação desse pra cá? pode porque tá eliminando água aqui mas eliminação de água é uma desidratação também, né? tá certo? mas tudo bem né? então nesse caso em virtude disso aqui ser uma polimerização e ter polimerização aqui como quarta alternativa, né? a resposta correta é letra A tá bom? letra A tá? então pessoal tá resolvida essa prova eu quero que vocês estudem essa prova de novo e estudem a prova de polimerização e estudem aquela aquele exercício de 15 questões as que envolvem, né? polimerização e essa parte de oxidação né? depois desse capítulo vai lá no livro texto pessoal depois desse capítulo que fala sobre oxidação vem a parte de radiação aí esse capítulo sobre radiação vocês não vão estudar não vou cobrar nada depois desse capítulo de radiação tem exercícios que semelhantes àquele exercício das 15 questões que a gente considerou pra terceira avaliação né? senão não daria tempo né? e todos vocês tiraram notas boas eu imagino porque pessoal pensa em uma coisa o professor não é bobinho tá bom? todos vocês tiraram notas boas nessa terceira avaliação por quê? porque eu fiz pra vocês resolverem em casa eu sei o que foi que aconteceu ali tá pessoal? não foi estudo não tá? com algumas exceções ali não foi estudo não eu vou arriscar dizer que a maioria de vocês colou infelizmente não foi buscar a resposta não foi estudar não foi ler o texto né? não foi conhecimento porque a gente considera assim um conhecimento quando você tira as 5, 6, 7, 8 ali tá na média esse camarada estudou alguma coisa aqui mas quando você tira a maioria foi 8, 9 né? teve até 10 ali eu acho que o Nivão ficou com 10 então eu sei o que foi que aconteceu então assim seguinte pessoal quando eu não sou tolo tá bom? quero que vocês entendam que eu Júlio o professor Júlio não é tolo pra não saber o que pode ter acontecido mas tudo bem a escolha de vocês quando o professor passa uma tarefa dessa valendo o ponto a minha intenção não é fazer com que vocês colem é fazer com que vocês vão atrás do conhecimento eu só posso abrir o livro? pode abrir o livro valer né? e não ir lá no final do capítulo pegar as respostas ou simplesmente pegar a resposta do colega tá bom? então uma dessas duas coisas aí aconteceu então o professor Júlio não é tolo pra não saber o que foi que aconteceu ok? então vocês estudem esse capítulo depois do capítulo de radiação tem o capítulo fermentação alcoólica e oxidação alcoólica depois tem radiação que seria o nosso próximo assunto mas não vai dar pra oferecer por causa do tempo aí tem uma lista de exercícios estude essa lista de exercícios tente resolver algumas questões mas só as questões referentes a oxidação e fermentação alcoólica nada relacionado a porque tá misturado ali né? os dois assuntos aí se for relacionado a radiação aí você deixa quieto né? deixa quieto não resolve não tá bom? porque eu acho que ali eu vou dar uma olhadinha pra fazer a prova de vocês ver se tem alguma questãozinha de fermentação alcoólica ali no meio tá bom? se tiver eu posso usar boa sorte eu espero que vocês estudem tá bom? estude pra tirar uma boa nota e recuperar tá certo? e lembre-se o professor Júlio não é tolo e vou dar um toque na próxima vez que vocês tiverem que faltar a minha aula eu gostaria que vocês tivessem a consideração com o professor Júlio Gomes que não é um mau professor nem é um ruim professor e pelo menos avisá-lo e não esperar que eu vá dar aula todo animado preparei a aula fui dar aula quando cheguei lá não tinha tinha umas meninas lá que estavam se arrumando e eu perguntei o que é que tá havendo aqui? não, a gente foi liberado não foi liberado pra festa junina a liberação era a partir de 11 horas tá bom? então da próxima vez um pouquinho mais de consideração com o mestre tá? fique com Deus e boa sorte nessa prova que vocês vão tomara que vocês estudem porque vocês vão prezar porque vão prezar eu tô ameaçando? não, não é ameaça não pelo resultado que eu vi nessa quarta vocês precisam estudar então boa sorte estudem pra não prezar de sorte né? não vou botar uma prova difícil demais não eu posso até repetir questões mas eu espero que vocês estudem um pouco mais que vocês estejam estudando esse fim de semana na segunda-feira pra fazer minha prova tá certo? boa sorte pra vocês Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos